O orçamento de obra é o ponto de partida de qualquer empreendimento. É nele que você consegue organizar e prever os gastos na obra. Começar o planejamento da obra pelo orçamento ajuda a garantir que não vai faltar material e também a estabelecer prazos realistas. Para te ajudar com essa tarefa, preparamos essa planilha com vários recursos que facilitam a tarefa de orçar. Com essa planilha de orçamento de obra, você pode orçar definindo etapas, subetapas e serviços. Além disso, você pode definir preços unitários de mão de obra, preços de material e o BDI diferenciado por serviço. A planilha possui duas visões orçamentárias diferentes, a sintética e a analítica. A diferença entre as visões está no detalhamento dos preços de mão de obra e material, como você pode ver aqui nesse exemplo. Na planilha analítica, observe que temos as colunas de unidade de medida, quantidade, preço unitário de material e preço unitário de mão de obra. Os preços totais, a planilha calcula automaticamente. Faça uma análise dos serviços que serão utilizados pela sua obra, preencha as quantidades de cada serviço e informe os preços de material e mão de obra. E pronto! Seu orçamento está finalizado pra iniciar a gestão dos quantitativos por obra. Essa parte de separar por serviços, etapas e subetapas é bem simples. Você pode classificar os serviços em etapas e subetapas. A etapa é uma macrodivisão das subetapas, como por exemplo, a etapa de paredes e subetapa de alvenaria ou instalações elétricas, que podem estar associadas à sequência de tarefas de uma determinada etapa. Já a subetapa é um conjunto de serviços, como você pode ver aqui nesse exemplo. Na planilha de orçamento temos o item esquadrias, que possui a subetapa de alumínio e madeira. E é isso pessoal! Se precisarem de um modelo de planilha, deixem o link pra download aqui na descrição do vídeo. Pra mais vídeos como esse, inscrevam-se no nosso canal. Obrigado e até mais!